Meu nome é Angelim, sou da parte de promoção de produtos da Usquarna. A Usquarna, para vocês terem uma visão, nós temos uma fábrica aqui em São Carlos, no estado de São Paulo, tem mais outras quatro fábricas, Estados Unidos, Japão, Suécia, que é a matriz nossa. A gente trouxe alguns produtos relacionados ao café, que é usado mais para o café. Começando pela motosserrinha, a motosserrinha é pequenininha, de uma mão só, para você fazer poda do café em cima, entendeu? Ou até fazer um ralhamento no café com nilão. Então você usa essa maquininha, geralmente para fazer esse trabalho aqui. Temos também o atomizador, ele funciona com os dois, funciona como pó e líquido. Você só troca o tambor, então um tambor é para líquido e outro tambor é para pó. O nipó ele funciona para semente, para adubo, para enxofre, para qualquer tipo de sólido. Ele funciona com o atomizador. Temos dois modelinhos de soprador. Um modelinho pequenininho, também bastante usado no café, para você fazer amontoar, para varrer o café, para tirar as folhas. Tem esse modelo maior aí, ele é um modelo tipo mochila. Uma das características desse modelo aqui é o baixo ruído dele. O ruído dele chega só até 65 decibéis, então é uma máquina com ruído bastante pequeno. E a principal ferramenta aí para o café seria o delistador, por exemplo, do café. Então nós temos dois modelinhos aí de máquinas utilizados aí para a delistador do café. Seria o motorzinho 226 Air. Ele na verdade é uma roçadeira, né? E daí você só tira o looping, né? E tira a transmissão e coloca um delistador de café, né? Então você pode colocar o da deliça café, pode colocar o da coli mais, entendeu, né? Dependendo do encaixe aí na ponta, né? Então tem o encaixe quadradinho, no caso dessa máquina. E tem o encaixe estriado, no caso dessa outra máquina aí. São dois encaixes, né? É diferente. Esse modelo, o motorzinho 327 LDX, ele tem uma particularidade diferente que ele é divisível, né? Então você pode usar o deliçador aqui na ponta. E se o café for densado, você pode puxar o deliçador aqui para o meio dele, né? Você vai ficar com uma máquina bem pequenininha, né? Para você evitar melhorar as manobras, né? No café densado, né? Para você não atrapalhar, né? E tem outra particularidade nessa máquina também. Essa tampinha verde, ele indica que essa máquina é acoplada com um catalisador, né? Então, por exemplo, o motor uma vez aqueceu, ele consegue diminuir aí 60% da fumaça, né? No monóxido de carbono, né? Então ele... Você colocando o óleo na proporção certa na gasolina, o motor aqueceu depois, mais ou menos uns 30 segundos, um minuto, vocês não vão ver a fumaça saindo do motor, né? Então ele praticamente elimina, né? Não vou dizer 100%, mas elimina 60% do monóxido de carbono, né? Da fumaça, né? A diferença dos dois motores, né? Esse motor, ele é um motor mais... Ele tem mais torque, né? Tem mais torque. Esse, ele é mais rápido. Então a arrancada dele é mais rápida, né? Então, é... As opiniões variam, né? Tem operador que diz que esse é melhor. Tem outros que falam que aquele é melhor, né? Entendeu, né? Então... Vai de cada um, né? Por exemplo, saber qual que é o motor, né? Se quer com arrancada mais rápida ou quer com torque final mais rápido, né? Então vai depender do gosto aí da pessoa aí que vai operar a máquina, né? Eles falam que essas russadeiras com motor maior, aquelas maiores, ela estraga mais a planta na derrissadeira? Pode ser que sim, né? Porque um motor maior, ele vai ter mais potência, entendeu? Mais potência, né? Mais potência, né? E mais peso também, né? Mais peso. Gasta mais combustível, né? Pelo menos as pesquisas aí de anos aí que vem vindo, né? Se diz que o motor melhor pra você trabalhar é em torno de 1.2, 1 cavalo ou 1.2, em torno de 25, 28 cilindrada, né? Então é o melhor motor seria pra trabalhar pra você colher o café, né? Passou disso, já se torna, gasta mais combustível, né? Peso maior, né? Do produto em si, né? Benefício. É, então já começa a complicar o custo-benefício aí, né? Então seria... Você vai fazer a demonstração pra gente? Vamos fazer. É, até pedirei que se você chegasse mais próximo lá, na outra barraca, a gente vai levar, fazer a demonstração como é que eles querem café lá. Oi? Isso. Pode ir gasolina. Peraí, né? É... Peraí, Peraí, não. Peraí, não... Se me for ramadourja de senão tá mó demais, o dia que eu não dá, né? Apenas nós reciclamos para agora mesmo, né? Peraí. Ele vai ter que trabalhar um mês pra pegar o jeito Ah, não paga o dia, não Não paga, né? Nós estamos preferindo fazer o seguinte Nós estamos em parceria, né? Que fabrica o nosso produto Logo logo nós vamos ter Para o projeto Vai acabar fazendo Vai acabar fazendo Essa aqui Ela tem uma arrancada mais rápida Nessa máquina aí, né? Vai, vai, vai Eu não sou um profissional bom pra colher café Vocês já perceberam, né? Tô quebrando o galho que o meu ajudante não chegou ainda Não, mas tá certo isso aí não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.